Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês me perguntaram lá no Instagram, né? Vocês têm me perguntado sobre esse jogo aqui dos Goonies, né? Então resolvi fazer o vídeo mostrando que ele é uma reprodução aqui do Lucas, né? Da LMS Repro do Brasil. E quem tá familiarizado com a versão do MSX vai se identificar bastante aqui nessa versão de Master System, tá? Se bem que, aparentemente, ele não é a versão exata do MSX. Parece que a versão do MSX que foi adaptada para o ColecoVision, que é bem rara de se encontrar, foi a base para essa versão aqui. Então, vocês darem uma olhada bem caprichada a arte que o Lucas tem feito, né? Perto de outras reproduções, outros homebrews que eu tenho visto para Master System, esse daqui tá numa qualidade bem superior. Então, o que que vem aqui nesse cartucho? Vem aqui um mini manual, né? Tem um resuminho aqui do jogo. Fala aqui quais são os comandos, né? Movimentação, o pula pra cima e o ataque. E aí fala um pouquinho de como que é o jogo. E aqui o cartuchinho. O Lucas geralmente dá a opção para você escolher qual a cor do case você quer, qual a cor do cartucho. Essa versão aqui translúcida ficou muito bonita. Então, optei também pela versão translúcida. Mas, geralmente, eu escolho o cartucho branco com o label azul para os jogos que eu encomendo com ele. A caixinha eu prefiro essa azul mesmo. Eu vou colocar ali para rodar no Master System 3 ali, só para vocês verem um pouco do gameplay. Simpli. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL